Então gente, estou aqui com o J. Parisi, Luthier aqui, Santana, no finalzinho da Cruzeiro do Sul, aí dei um piripaque aqui com a minha guitarra, esse meu xodó aí de tantos anos, precisando fazer uma série de filmagens, uma série de coisas aí, e as coisas é tudo pra ontem, sabe como é a vida de músico? E está aqui com o doutor aqui, dando um check-up aí, vendo o que fazer pra resolver o piripaque. Uma técnica aí que eu não conhecia, passou o paninho por baixo, tirou o botão aí. Isso aqui tudo quanto a Luthier faz isso aí. Show de bola, hein? É verdade, já foi. Já tirando, ó. Legal. Agora a gente vai arrumar esse negócio. Esse aí é um negocinho que todos os Luthieres fazem, cara. A técnica é do paninho, põe por baixo, segura ele firme e puxa. Porque aí ele não quebra em nenhum ponto, entendeu? Ele sobe de uma vez. Ele estava a dor que parecia um lado com o supermóvel. Entendi. Oi, galera. Estou aqui com o J.J. Parise. Ó, quem está precisando aí de um serviço de luthieria é o cara aqui na Cruzeiro do Sul, hein? No final da Cruzeiro do Sul aqui. Eu precisando do negócio pra ontem, o cara é tão rápido que já fez pra ontem ontem. Tá? Tá, boa. Mas legal aqui. Estava dando um problema aqui no Knob, né? Aqui. E agora está rapidinho, tá bom? J, obrigado, cara. Beleza, obrigado, Flavinho. Valeu. Tá gravando. Aí, beleza. Vamos testar a guitarra agora. É um horário que dá. Antes de me apresentar, você que está assistindo aqui o vídeo, meu nome é Flavio Lara e eu ajudo você, que é iniciante ou intermediário na guitarra e violão, a tocar e improvisar como um bluesman, ok? Afinei aqui. Definar, guardar a chavinha. É sempre legal vocês terem a chavinha sempre à mão, num lugar prático, fácil, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer um sonzinho aqui, vamos testar. Primeiro vamos ver aqui, né? Tá silenciosa, tá beleza? Beleza. Ok, aqui tá beleza. E aqui. E aqui Ah, a guitarra ficou legal. Bele, bele, bele. Vamos lá. Opa. 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 Amém. 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 Ficou beleza, ficou beleza, dá um esquema, só preciso esquentar mais o dedo, né. Estou frio, mas é isso aí. Olá, bom dia, Flávio Lara por aqui. E para aqueles que gostam de música, tem a música como um hobby, ou como um caminho profissional, assim como eu, sabe que muito além do amor pelo rock, pela MPB, pelo blues que corre nas veias. Tem milhões de coisas que tem que acontecer na vida da gente, que a gente tem que realizar, são tarefas, e que a gente fica numa correria lascada todo dia. É vida normal, né? É só um comentário, não é uma reclamação, é só um comentário que faz parte. E ontem tive problema com a guitarra, precisei levar urgentemente no Luthier, levei no Amigo, no Jota Paris, e aqui pertinho dá para ir a pé. E novamente estou indo lá, estou indo lá agora, porque ontem ele resolveu o piripaco que deu na guitarra, rapidinho, porque eu já tinha que gravar, tinha coisas e foi possível. Ó gente, eu fico olhando para os lados aqui, tá? É um olho no peixe, outro na frigideira. E, então, daí ele rapidamente resolveu o problema da guitarra, foi muito legal, e daí deixei o violão, que o violão, ele precisava dar uma olhada lá, estava com os ruídos, e estou indo agora lá para pegar o violão. Mas estou aproveitando, porque acaba não dando tempo, né, de você parar e fazer uma coisa mais demorada. Porém, a gente aprende que feito é melhor que perfeito. E, para quem vem acompanhando aqui no canal, além dos conteúdos didáticos, né, que é o Music Podclass, onde a gente fala muita coisa relacionada ao mundo da guitarra, ao mundo do violão, para quem gosta de solar, para quem curte improvisação, e principalmente para quem ama o blues, quem curte blues, eu tenho, além disso, colocado, recentemente, alguns conteúdos sobre os filhos da primavera. Eu falo filhos da primavera, mas é a primavera só no hemisfério sul. Porém, é incrível, se você parar para pensar, o que acontece nessa fase do ano, a partir da segunda quinzena de setembro, até mais ou menos ali, a primeira quinzena de dezembro, são um período de 90 dias, né, da primavera, que é fantástico a maneira das pessoas lidarem com a criatividade e o número de pessoas criativas que nasceram nesse período, né, então, como não daria tempo de jeito nenhum de fazer esse trabalho, em casa, eu estou fazendo com o celular aqui na rua, que é a forma de manter esse conteúdo, e e esse outro lado, né, de levar essas informações aí para quem curte, ok? Então, é, fica atento aqui, coisas acontecendo aqui em volta, nossa senhora, o cara acabou de estragar um frasco de leite condensado, um nóia, meu Deus, o cara pisou e estragou, mas tudo bem, vamos lá, tem que ficar atento a tudo aqui, e o bom é que aqui é descida, né, na descida todo santo ajuda, então, mas aproveitando aqui esse tempo, para comentar, assim, por exemplo, no dia 30 de setembro, é, a quantidade de artistas geniais que nasceram nessa data, vou mencionar alguns, tá, e quando eu falo artista, é em geral, tá, inclusive tem até esportistas, e, e outras pessoas, mas eu vou comentar alguns aqui, que vão vindo à memória, bom, o início do, do heavy metal rock, nos anos 70, que tinha, de purple, black sabed, led zeppelin, uriah hippie, também tinha o grand funky railroad, e nessa data, né, num dia 30 de setembro, nasceu o grande vocalista, e guitarrista, e compositor, Mark Farner, americano, que, que fez história com a sua guitarra, e principalmente suas performances, no palco, né, o, a energia dele, tem alguns vídeos, no início dos anos 70, que se você não conhece, vale muito a pena você conhecer, ok, nessa data também, nasceu um cara que eu admiro demais, e quem curte jazz, vai, vai se ligar, é o grande violinista, Jean-Luc Ponty, francês, um cara que, veio pro Brasil algumas vezes, eu tive a oportunidade, de assistir, muito legal, e, eu particularmente, o que eu mais gosto, do Jean-Luc Ponty, é o breve período, que ele tocou na Mahavishno Orquestra, mas também na carreira solo, ele fez coisas, muito legais, muito bacanas, é, tem um disco dele, da carreira solo, que é o, Jean-Luc Ponty, live, nossa, com o Ralph Armstrong, no baixo, eu creio que é o Lenny White, na batera, é, dois guitarristas, nossa, é, é, é da época do Imaginari Voyage, Enigmatic Ocean, é, tem, tem coisas assim, incríveis, nesse trabalho ao vivo, aí, vale a pena você conhecer também, sonzeira, olha, melodias assim, lindíssimas, belíssimas, é, muita técnica, muita velocidade, aliada a um, um bom gosto assim, sensacional, e olha, com a Mahavishno Orquestra, eu ainda indicaria, para você ouvir o, Birds of Fire, tá, quando o Jean-Luc Ponty, passa a substituir o, Jerry Goodman, o violino, e, para quem não conhece, a Mahavishno Orquestra, que, além, nessa fase, do Birds of Fire, contava, com John McLaughlin, o Batera, o Billy Coban, é, e, e, e a Hammer, John Hammer, nos teclados, olha, muito legal, muito bom, vale muito a pena, ah, e além do Birds of Fire, eu diria que o Apocalipse, o disco Apocalipse, também, é um trabalho que vale muito a pena você conhecer, é, quem mais? ah, Bud Rich, Bud Rich, sensacional, Batera, gente, um cara que, foi uma lenda viva, dando uma paradinha aqui, só para pegar o fôlego, e refrescar a memória, um cara que foi uma lenda viva, enquanto vivo, que fez muito sucesso, que acompanhou, Frank Sinatra, e muitos outros caras, é, Bud Rich, também, é, como artista solo, ele teve a sua big band, ou seja, uma banda gigantesca, onde ele era o astro principal, na bateria, olha, cara, que legal, né, hoje em dia, astros principais, são somente cantores, ou cantoras, então, foi uma época que a música instrumental, assim, tinha um valor muito grande, e se você é instrumentista, é batera, vai conhecer o trabalho, de Bud Rich, porque, ó, é sensacional, é, para os roqueiros, vale a pena dizer, que o, grande baterista do Rush, o Neil Peart, talvez tenha sido, o seu maior fã, e, foi um cara que em vida, o Neil Peart, que também, já não está mais entre nós, o Neil Peart, foi um cara que fez, vários tributos, onde ele reuniu, é, além de bateras, do rock, como ele, baterista de outros estilos, inclusive do Fusion, do Jazz tradicional, ou seja, Bud Rich também, quem mais que eu falei, eu falei do Mark Farner, é, 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 que fez uma carreira brevíssima, com o T-Rex, ou seja, a banda Tiranossauro Rex, gravou muito pouco, foi um fenômeno, quando apareceu, Mark Bolland, é, 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 o Glenrock, e, a gente aqui olhando o trânsito, né, no momento aqui eu estou na Voluntários da Pátria, ele infelizmente, ele morreu num acidente, onde, de automóvel, tava ele, eu creio que, a namorada, a namorada saiu inteira, né, mas ele morreu na hora, batendo numa árvore, e adivinhe, o problema era porque, um dos pneus, é, não tava bem calibrado, então aqui, que a experiência que ele passou, sirva de exemplo pra todos nós, né, se você tá dirigindo, se você dirige, é, sempre que tiver oportunidade, confira a calibragem dos seus pneus, tá, que ele morreu disso, tá, o problema, é, foi esse aí, o pneu tava muito murcho ali, precisava ser calibrado, e é isso, e marca também a data, de alguns falecimentos, pessoas que, que morreram, e, no Brasil, ah, no Brasil, no Brasil tem o Chororó, grande cantor da dupla Chitãozinho e Chororó, que inovou o sertanejo, né, que o sertanejo, que tinha aquele, aspecto de, de música, de raiz, mais voltado pro moda de viola, passou a incorporar outros elementos, elementos do rock, elementos do pop, elementos do country, da country music, e, sem nunca perder, é, a sua raiz caipira, né, e isso que eu acho muito bacana, né, sempre trazendo paralelamente, então, marca o nascimento do Chororó, e marca também o nascimento do grande Abelardo Barbosa, o Chacrinha, quem que é bacalhão? O Chacrinha, que foi um cara que revelou muita gente, ele foi um sucesso nos anos, em programas de auditório, nos anos 50, nos anos 60, anos 70 e anos 80, um cara muito popular, eu tô fazendo uma hora aí, até eu, opa, pode passar, pode passar, até eu tô me surpreendendo, quanta coisa que eu tô lembrando aqui, né, e, então, ele foi um, um dos comunicadores mais populares da história, né, referência pra todos os outros, é, que fizeram programas de auditório depois, depois dele, né, ele foi o top, né, a grande referência, e, ele colocava Chacrèdes, que era uma mulherada, vomita, linda demais, é, que, meu Deus do céu, o cara, as roupas que ele, que ele se apresentava, ele era muito extravagante, ele era muito extravagante com as roupas, e uma buzina, onde ele buzinava, ele tinha um programa de calor, e, era uma coisa assim, de muito bom humor, tá, de muito bom humor, e ele teve algumas frases assim, famosas, que entraram pra história, né, uma delas era assim, é, na TV, nada se cria, tudo se copia, é, puxa vida, lembrar mais alguma coisa aqui, eu não vim aqui para, é, como que é, como que é que ele falava, ah, eu vim aqui para confundir, eu não vim aqui para explicar, ah, ah, era essa, puxa, mas tinha um monte de coisa que, bom, já estou quase chegando, encerrando aqui, se der tempo, se der tempo não, vai dar tempo, é o mesmo caminho de volta, só que, na descida, todo santo ajuda, vamos ver se na subida, eu vou conseguir lembrar de tanta coisa, é, daí na subida eu falo sobre o dia de ontem, que eu não tive tempo, eu não consegui gravar o dia de ontem, né, sobre o dia 29 de setembro, que também tem muita gente bacana, que vale a pena a gente lembrar também, ah, lembrei mais uma, do Chacrinha, que é exatamente o que eu estou fazendo aqui, quem não se comunica, se trombica, então, forte abraço aqui, vou encontrar o brother aqui, e já já a gente conversa, daqui a pouco, o que é que você está fazendo aqui, é que você não pode deixar, não que ele solte, é mole, estava meio mole, o que é legal sempre, você vira um pouquinho mais mole, dá uma apertadinha, só para ele, sempre manter seguro, mas e a barulheira, Jota, o que era essa barulheira, o que era essa barulheira, era a sujeira interna, do pré, eu desmontei ele, para a gente fazer a limpeza, e recoloquei ele, agora está tudo limpinho, funcionando direitinho de novo, teve que desmontar, teve que tirar mesmo, teve que tirar de fora, e montar, aqui eu fiz uma limpeza de escala, dei uma hidratadinha na madeira, por trás, passei uma serinha nele, uma geralzinha, só para você estar com ele, de novo em ordem, beleza cara, vou precisar daqui a pouco, vou ter que fazer umas bases aí, gravar, maravilha, fazer, posso dar uma testada nele aí? agora só garantido, vamos fazer agora, vamos lá, olha o cara, até violino meu, olha, o cara está ampliando as atividades, até violino, fazer um pecinho, é isso aí, é isso aí, ah, legal, legal, filmando hein, olha o Flavinho na área aí, vai lá, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Boa! Boa! Boa galera! Esse é o cara mano! Show! Festa baile! Olha quem chegou por aqui! Estava aqui com o Jota testando Guerra Guitars! Grande Lutia aqui Grande! 1,80m cara! Quase! Não custa muito ser mais alto que o Zé E o Guernet é irmãozão nosso aí Sim, sim! É um dos caras que contribuiu bastante para a gente poder montar a estrutura aqui da oficina Sempre deu força para a gente ir também E a gente veio aqui tomar um cafezinho aqui Já detonamos a garrafa de café Já tomamos E a gente estava lembrando aqui Olha, apareceu um cara Que não dorme no ponto Perguntando sobre consignado E Daí a gente lembrou do Celsinho Do hangar Quanta falta ele faz aqui No pedaço Minha primeira guitarra eu comprei no Celsinho No Celsinho Faz 20 anos 20 anos Infelizmente alguns amigos que foram Ele, o Emílio Russo Tinha um outro tirantigo Tinha um outro tirantigo que vivia aqui com a gente O seu João Landinho da época Com o nome mesmo? João Landinho Seu João Landinho trabalhou uns 46 anos na Delvec Pô Já era antigo Bem senhorzinho assim Mas ele tinha a mão Tinha a mão para trabalhar com uma luxo Bem legal Muito bom Ele vinha aqui ainda no finalzinho da vida dele Bem debilitado Ele é muito falamansa assim Ele fez boa gente pra caramba Mas o Emílio fez história aqui hein O Emílio Russo Nossa Essa porra aqui não cola com dizer Pô Neraldite Pô Neraldite Pô Neraldite Eu aprendi umas sacadas com ele Que era bem rusticão né Você fala Puta bicho esse negócio Hoje em dia é tão moderno E usar umas coisas bem rústicas Conta a história da varita de guarda chuva Não a varita de guarda chuva foi tarde Como que é? Ele me ensinou a fazer as furações dos cavaletes Que era pra desentupir Com vareta Você pega a guarda chuva que quebrou Ele arrancava a vareta bicho Ele fazia uma ponta nela E colocava na furadeira bicho E ia embora Pior que o negócio funcionava É que ela é comprida e flexível né Então você Mas explica melhor aí pra galera O que que fazia com música O que que fazia com isso Aqui ó Vamos ver, vamos ver As vezes a gente colava o cavalete do violão Aí ficava um resquício de cola aqui Não passava a corda né Ah Ele amolava A vareta? É E vinha com a furadeira aqui Que ela ficava distante né E flexível E abria com as varetas Aí acho que até deu pra usar as varetas Era um negócio muito louco cara Aí passava assim ó Nossa E aí ele furava Olha aqui É É Criatividade do brasileiro né É Semana passada meu irmão colheu um cavalete do velho E acho que Você tem as varetas do Emir aí né As varetas do Emir Um pouquinho mais Um pouquinho mais Mais assim De conhecimento Isso daí você não tem como É É A vida inteira né O cara fez isso É Ele era muito prestativo Meio rabugento as vezes né É Quando ele ficava invocado Não Coraçãozão É Um bom coração Ele vinha aqui toda a tarde que ele aguardava a esposa no serviço né velho É Sentava aí e falava Você tá aqui aguardando a minha esposa aqui ó Tá chegando no serviço Eu vou ficar aqui com você Aí ficava aí sentado aí Aí ficava aí Aí pegava a guitarra Puta no polegado Ele era de ouvir o cu Meu Não Ele e o irmão dele O Dorian né Você tem que ver a mão dos caras né Acho que o polegar da gente Juntar os três polegar aí Não dá o polegar dele Não dá A mão pesada do cacete E o irmão dele tocava bandolim cara Puta mão gigante Como é que pode né E ele tocava no Jet Blacks né Sim Ele fazia uns negócios de shordy metal Ele entrou no lugar do gato né Que foi depois que ele trouxe pra fazer coisa com o Gato Sim né Precursor né É do rock'n'roll no Brasil Você ficava olhando Se você olhasse você não entendia Porque cada dedo dele pegava duas, três cordas Na horizontal E nem assim Cara que som que ele tá tirando Ele tinha mãe de pegar assim a corda Às vezes a falange do dedo duas cordas Um negócio muito diferente É Gostava de bater papo com ele Ele ia lá ver o cartadão comigo É o Larry de Mars hein Que cara aqui é foda De Mars aqui é a melhor coisa que ele tem Que legal Ele passou por cá a nossa vida assim né E escreveu uma parte assim da história Caraca Sim sim Pra mim ele construiu guitarra Tem algumas pessoas que fazem parte Com certeza E ele pode deixar também né Ele ajudou bastante aí Tantos guitarristas que estão na ativa até hoje Na Faísca Tem bastante gente aí que passou por ele Tem muita gente que é grata né Com certeza Pena que o Dario não tá aqui Porque o Dario é cheio de história também né As histórias bem Dario Eu tenho um plano assim de escrever um documentário Gravar um documentário Alguma coisa assim Sobre a história da luteria no Brasil né Que é uma história meio recente até Tá E o Emílio ia fazer parte Com certeza Com certeza Emílio Russo É o Emílio Russo Primeira geração né Ele junto com o seu Sebastião Lá da Fim Não tinha um cara na Pompeia também Que me passou uma guitarra dele Caramba Saraiva? Romeu? Não Não Eu vou Eu vou lembrar depois Esses caras são tudo que eu chamo assim Primeira geração sabe Sim sim Mas o Emílio é primeiríssima mesmo né Emílio é Embaixador Aí depois tem lá o Edmar Luíde Aí você vai tendo outros É o Edmar Benedetti O Diapo Na minha concepção já são o segundo Antiguês Antiguês Ladesa E tem a Moçada também que é bem recente né De 15 anos pra cá Eu digo assim né Tem Eu sou Eu tenho um pouco mais de 15 anos Mas eu sou dessa safra assim Mas Aqui na Zona Norte Tem também o Renato Ciussi Tem Sobrinho do Celso Sobrinho do Celso né Tá no Tremembé Isso Exatamente No Tremembé Tem Tem uma galera aí Ih E guitarrista pra caramba Que enche o saco de vocês né Todo dia Você tá acostumado Mas grandes amigos né Também Né Flavino Pode deixar É Muitos falam Grandes amigos Muitos clientes estão com os amigos Isso é um negócio muito legal E a gente tava conversando aí Que a Maré tá precisando subir Pra subir o barquinho de todo mundo né Exato Talvez esteja faltando alguma É Uma nova onda Uma nova moda aí No Rock'n'Roll Ou no Blues Ou em qualquer outro gênero Que use baixo Guitarra elétrica Porque Você mesmo tava comentando né Guerra Que o O Utico Fala pra galera O último movimento Foi o Assim Do meu ponto de vista E do Dario também O último movimento assim Que impulsionou as pessoas A terem vontade de tocar um instrumento Principalmente guitarra Que é o nosso beat Foi o Hardcore assim Aquela fase do Hemocord Molecada colorida Aquilo assim A gente tirava sarro Mas hoje você vê que a gente respeita pra cacete Porque a tamanha falta que faz né Sim Porque vinha porra Eu sei que Eu já trabalhava com o Tire nessa época O pessoal se liga em DJ né Mas ali era uma época que o pessoal estudava música né Pô a cacete O que o Zé, o Dario Os moleques que tinha de aluno aí Quereram aprender a tocar As coisas da época de Hardcore CPM 22 Detonautas Ajuda aí Quem mais tem? Restart Glória Fresno Glória A esposa do cantor do Glória Tá aqui atrás Vizinho nosso aqui Da Zona Norte também A caramba é É Tinha muita gente A tattoo aqui A Venice Inc A tattoo deles aí Já vou fazer até propaganda deles Legal Legal isso aí E aí né Nessa época Pô o cara que tinha que tocar Olha como movimentava né O cara tinha que tocar Ele tinha Eu fazia aula de guitarra com o Zé Aí ele comprava uma guitarra Aí ele comprava um pedal Ele comprava um amplificador Aí iria no luthier Aí iria pro hangar 110 Que era a casa de show da época Que era a casa de show da época Você vê que existia um consumo Legal pra fazer tipo comércio E cultural né Porque se eu era um lugar de 110 Eu não sei se você teria A oportunidade de ir Mas pô da minha geração Todo mundo foi Pô tinha uma pista de skate Tinha uma lojinha de roupa Não vendia bebida pra menor de 18 anos E todo final de semana Tinha banda de todo canto do planeta Eles tinham um campeonato lá chamado Esquema 110 Que era só pra banda nova independente Então você tava ali interagindo com as pessoas O artista tava no palco Tocava e depois você ia bater papo com ele O primeiro show que aconteceu no hangar 110 Puxou uma sardinha pro hangar 110 Agora o primeiro show Que inaugurou no hangar 110 O palco do hangar 110 foi CPM22 Olha aí O plano da internet Que legal O lamb lamb Sim Que legal Movimentava né Fomentava a coisa toda E hoje realmente Você falou Hoje é DJ né Nem DJ é Fábio Porque a gente tem assistência técnica na eletrônica Os caras usam uns padzinho É um esdruxo Um octapede Ele põe lá o som Aquele som horroroso De funk E o show acontece É O que tá precisando É ter um incentivo cultural Pra música Exato Porque a gente que tá aqui Na zona norte de São Paulo A gente vê a quantidade de talentos De pessoas criativas Tem muita gente legal Só que Precisa Sei lá Acontecer alguma coisa Acontecer alguma coisa nova Aí pra que A visibilidade aumente Né E daí vai ser bom pra todo mundo Para os lutheiros Para as lojas Os lojistas Né O que precisa mesmo É a arte A música Voltar né Voltar mesmo O consumo de arte, né, desapareceu, cara, muito avançado Eu sigo uma porção de artistas, não só de música, mas artista plástico E toda série de outras coisas relacionadas à arte, no Instagram, cara O cara trabalha um fodido, cara Tem um chamado Michel Caramelo lá que ele faz, escuta os realistas, puta que pariu O cara conhece todos os países do planeta expondo e no Brasil ele não expõe, cara É super valorizado Mas que linha de arte que é, Guerra? Realismo Realismo Mas é, por isso, esculturas realistas, assim, assustadoramente realistas, cara Que incrível, hein? Assustador Então, não é só música, né, escritor, também com uma porção de gente Ninguém mais escreve, eu vou falar um negócio que eu nem consumo A poesia, por exemplo, eu não tenho mais livro mesmo, papel impresso Não tenho mais CD, não tenho mais, acabou tudo Também não vamos ficar se lamentando por isso Claro que as coisas mudaram Mas, porra, hoje ainda que A música deveria, é mais democrática Porque com o celular não se ouve qualquer coisa de qualquer música de qualquer planeta Ninguém consome, cara Ninguém consome Uma rádio é uma tragédia, cara O que a gente gosta de ouvir na rádio é representando a Brasil FM que toca as coisas com essa Realmente não pode perder esperança Que tem batera, tem saxofonista, tem tecladista, tem guitarrista A concorrência é gigante Muita gente amadora, na verdade Mas o que acontece é que todo mundo publica no YouTube E para aparecer fica difícil, né? Ainda mais com as novas regras de algoritmos que existem Mas alguma saída a galera tem que encontrar aí para acontecer aquilo que a gente estava comentando Da maré subir e daí o barquinho de todo mundo sobe É questão de tempo, né? A gente aprender a lidar com a internet A gente precisa aprender a lidar com a internet A gente não sabe usar a internet, sinceramente, cara Você pega o Instagram, é assim Aí você vê isso aqui, ó Você vê o meu poço, esse cara Você não consegue parar um instante assim Dá um minuto de atenção para um negócio útil Eu vejo pelo meu filho Ele tem 12 anos Ele sabe tudo o que acontece no Instagram Ele conhece tudo do planeta inteiro Mas é tudo superficial Tudo ralo, cara É, e tem um problema também que dependendo da busca que a gente faz O programa acaba só oferecendo mais do mesmo Então é que nem a propaganda aí Que tem o cara com a serra elétrica acerrando um panetone, né? Você assiste um filme de terror Só começa a aparecer filme de terror para você todo dia Então a gente tem que saber lidar com isso daí Senão a gente também acaba sendo viciado pelo próprio sistema Por não procurar coisa nova Mas é isso aí, galera Gente Móra honra do mundo aí Participar aqui com os lutieres aqui Obrigado E agora vou subir o morro aí Vou ver se eu consigo lembrar de mais algumas histórias Mas do dia de ontem O dia 29 de setembro Vamos ver o que vem na memória aí E é isso aí Valeu, galera Obrigado, Jota Obrigado, galera Então vamos lá Um olho no peixe e outro na frigideira, né? Ou melhor, um olho no peixe e outro no gato Que está querendo pegar o peixe E vamos nessa encarar essa subidona da Voluntra aí Vamos ver Voltando agora do lutier Com o violão aqui Para poder fazer os trampos Vou ter que dar uma passada no supermercado antes Mas eu lembrei Que sobre O dia 30 Ainda sobre o dia 30 Foi o dia 30 de setembro Foi o dia que John Lennon Ganhou uma estrela Na calçada da fama Em Hollywood Tinha mais coisa Mas não sei se eu vou lembrar Cidade barulhenta É isso aí, né? Vivendo uma metrópole Ambulância Subidinha aqui é boa, hein? Eu costumava dizer Que era essa subidinha aqui Que me mantinha vivo É uma ginástica boa Mas Sobre o dia O dia de ontem Ontem foi o dia Mundial do petróleo E se a gente pensar Que antes O poder econômico As riquezas As diferenças Entre os países, né? A forma Da dominação E A coisa acontecia Tudo pelo ouro Daí em determinado momento Foi o Petrodólar Mas não existe Só as moedas O euro O dólar Existem outros meios, né? Além do ouro E tudo indica Que as coisas vão mudar Tudo vai mudar Em breve vai mudar E um outro tipo de riqueza Que poderá ser mensurada Talvez seja a água Talvez a água possa Ter mais valor Do que dólar Do que euro A água tem mais valor Do que petróleo Do que ouro Vamos aguardar Que Existem mudanças Minha subidinha Tá boa, hein? Eu acho que eu vou pegar Um atalho aqui Que é mais silencioso Vou quebrar a esquerda Mas Vamos lá Atravessar Dia 29 Dia 29 De setembro Foi o dia do nascimento De um pioneiro Do rock and roll Um cara que Tava falando da estrela Que o John Lennon ganhou Na calçada da fama Em Hollywood Mas esse cara Que é o Jerry Lee Lewis Nasceu em 29 de setembro E foi da Da primeira safra Da primeira geração De homenageados No hall da fama Né? Do rock and roll O hall da fama Do rock and roll Jerry Lee Lewis Pianista americano Compositor Performances Incríveis Um cara que Foi pioneiro Né? No rock and roll Quem mais? Vamos lembrar Tinha tanta gente Que que dá pra lembrar Ah É No Brasil Aquela que foi considerada A rainha do rádio Que Angela Maria Nasceu no dia 29 de setembro Foi uma cantora Foi uma cantora que Vendeu Acho que mais de 60 milhões De discos Assim Um Assim O Ibope Por anos E anos E anos Sempre dizia Que ela era A cantora mais famosa Mais popular Bom Agora que a gente Fazendo aqui hoje O Ibope É altamente questionável Mas a gente sabe Que realmente Devia ser pesquisa séria Porque Grandes cantores mundiais Do quilates De Louis Armstrong Comentavam E respeitavam ela Tinha ela como uma referência Edith Piaf Da França Era outra que sempre Elogiou muito Angela Maria Quem mais Amália Rodrigues Grande cantora Portuguesa Também E ela que Influenciou nada mais Nada menos Do que Grandes cantores Como Nem Mato Grosso Milton Nascimento E principalmente Aquela que eu acho Que é a maior cantora De todas Pela Pela emoção Que ela sempre colocou Nas interpretações Que é Elis Regina Elis Regina Sempre disse Que Angela Maria Foi a sua grande Influência E aí a gente Vai seguindo Vamos tentar lembrar Lembrei O Ademar Ferreira Da Silva Foi um grande De atleta Um Atleta de renome Mundial Foi bicampeão Mundial E ele Quebrou O Record O próprio Record Mundial Do salto triplo Cinco vezes Um brazuco Um brasileiro Orgulho Do Brasil No atletismo E tem E tem tanta gente Tem atores Deixa eu ver Quem mais Que eu consigo lembrar Bom Estou quase chegando No supermercado Bom Se eu lembrar Alguma coisa Lá dentro Eu falo Aproveitando aqui O caminho Para fazer o vídeo Que não daria tempo De fazer em casa Se bem que vai ter que editar Vai ter que renderizar Mas Ah lembrei John Lennon Dava No dia 29 Eu creio De setembro A sua última entrevista Em vida Sobre o disco Double Fantasy Daí dias depois Em outubro Logo no comecinho De outubro Ele faleceria Ele seria assassinado Mas é isso aí galera Estou quase chegando E É isso aí Tá O vídeo aqui Sobre Se você Curtiu Não esquece De deixar Dar o seu like Tá Dar o seu like Compartilha com a galera A gente percorreu aqui Vários assuntos Tá Deixa um comentário E com certeza A gente se encontra Num próximo vídeo Deixa eu aproveitar Atravessar aqui Rapidão